Muitos profissionais de TI passam exatamente pelo que eu estava passando, né? Ter realmente essa rotina diária ali muito puxada e acaba realmente te esgotando ali durante o dia que não tem tempo, não tem ânimo para buscar coisas novas. Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Aqui a gente aborda assuntos relacionados a Cloud, DevOps, para ajudar você que é um profissional de TI a dominar as tecnologias de Cloud e ter acesso às melhores oportunidades do mercado. Hoje a gente vai bater um papo com o Nicolas. O Nicolas, em um ano, ele começou a estudar Cloud, se apaixonou pela área e fez uma migração de carreira. Ele era desenvolvedor e hoje ele trabalha como arquiteto de Cloud em uma das principais empresas parceiras da AWS aí do mercado. Vamos entender aqui como é que foi a trajetória dele, quais foram as mudanças que ele teve na vida dele em decorrência dessa migração de carreira e entender também quais foram os desafios dele nessa jornada. Fala aí, Nicolas. Tudo certo? Como é que estão as coisas? Opa, tranquilo, Sano. Tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Eu ouvi dizer que tu saiu de uma área e entrou na outra totalmente diferente, é isso? Isso, exatamente. Eu acabei fazendo e optando por fazer uma migração de carreira, né? Eu venho ali da área de desenvolvimento, então eu fiz essa transição aí, aproveitando parte do meu conhecimento ali. Te apresenta então para nós, Nicolas. Opa, então, galera, meu nome é Nicolas, tenho 26 anos, né? Sou aqui, moro em Aquiraz, Ceará. É uma cidade metropolitana, pertinho de Fortaleza, aqui em Capital. E atualmente eu trabalho como arquiteto Cláudio, uma empresa parceira AWS, que é a KXC Tecnologias. É uma empresa sediada no Rio de Janeiro, né? Então, eu trabalho hoje em home office. Ah, show de bola. Esse dia eu fiz um podcast com o Micael, trabalhei também. Isso, exatamente. Meu colega aqui. Ah, meu colega, né? Show de bola, cara. Hoje tu trabalha em home office, então? Isso, exatamente. Home office, 100%. Todo mundo lá, todos os outros arquitetos, são de cidades distintas ali, né? Legal. Ô, Micael. Ah, Micael. Ah, eu falei do Micael, eu lembrei dele. Ô, Nicolas, o que que tu fazia, então? Explica um pouco para nós aí o que que tu fazia antes de entrar nesse mundo de cloud. Então, assim, minha trajetória ali nessa área de TI começou assim que eu saí do ensino médico, que aqui no Ceará, para quem conhece, tem as escolas técnicas ali, profissionalizantes, né? E é o ensino médio juntamente com o curso técnico, que no meu caso foi redes de computadores, então, começou daí, que no último ano, assim, do ensino médio, a gente tem uma disciplina de estágio, né? Então, eu entrei nessa área, nessa disciplina de estágio, eu consegui ficar efetivado na empresa que eu estagiei na época para a área de desenvolvimento. Ali, por meados de 2015, eu iniciei nessa empresa, na área de desenvolvimento, e também já comecei ali fazendo ciência da computação, né? Daí eu passei nessa empresa boa parte do tempo, trabalhei depois em uma outra empresa, também na área de desenvolvimento, mas também acabei me envolvendo com outras áreas ali, né? De gestão de equipe, de equipe de migração, de infraestrutura. Então, acabou que eu era o desenvolvedor que fazia tudo ali, né? Tinha que cuidar da infra, tinha que cuidar de tickets, tinha que gerenciar a equipe. Então, foi aí que eu comecei a ter mais contato, realmente, com essa parte de infraestrutura e estudar cloud para tentar trazer melhorias ali, né? Para a infraestrutura dos clientes, né? Então, foi aí que eu comecei a estudar cloud em julho do ano passado. Desde então, né? Estava completando o ano agora, exatamente, que eu comecei os estudos ali. Daí, só me apaixonando cada vez mais por essa área e tudo mais. As ferramentas de DevOps também me atraíram bastante por ter ali um certo relacionamento com o que eu fazia ali de programação. Então, foi meio que essa trilha aí que eu sigo na área de TI até chegar agora. Legal, cara. Eu fico imaginando, assim, o cara é desenvolvedor, né? E aí, o cara no teu colo, cara, ó, tu é desenvolvedor, mas tu tem que fazer a parada rodar também, né? E, assim, eu vejo isso cada vez mais presente no dia a dia dos profissionais de TI, né? Desenvolvedores. Cara, eu vejo, assim, ó, uma mescla, sabe? Entre desenvolvedor e infraestrutura, que, na verdade, é o DevOps, né? E as ferramentas de DevOps ajudam muito nisso. Mas, hoje, o cara que é só desenvolvedor, dificilmente ele consegue só desenvolver. Ah, menos que ele trabalhe numa empresa muito grande, que cada um tem sua função lá, tal. Beleza, o cara só faz o código dele e aí nem sabe o que está acontecendo. Mas, um desenvolvedor completo, cara, o cara precisa saber, né? Como essa parada vai rodar lá, né? Entender o ciclo todo do desenvolvimento, desde o desenvolvimento em si até a aplicação rodando. E aí, pô, quando a gente começa a entrar nesse mundo de infraestrutura, é um pouquinho diferente. Eu fico imaginando tu lá, né? Pô, desenvolvedor, e aí cai no colo. Cara, tu tem que fazer a parada rodar também. Como que foi esse desafio pra ti? Então, é exatamente isso, assim. Essa organização, né? A gente só encontra, realmente, em grandes empresas, né? Que tem ali cada um, seu setor faz exatamente ali o seu trabalho certinho. E aquilo, e o outro setor que teria a responsabilidade, realmente, pra pequenas ali, e até mais empresas. O DEV ali, ele acaba que tem que ter uma meia responsabilidade ali no começo, com a infraestrutura. E depois, dependendo do nível do DEV ali, ele vai tendo que se envolver mais com os profissionais ali que tem de infraestrutura. Se a empresa for muito pequena, se não tiver responsável pela infraestrutura, ele acaba sendo o DEV o responsável pela infraestrutura. Não tem jeito, né? Então, assim, as otimizações da aplicação passam pela mão do código e passam também pensando em soluções de infraestrutura pra otimizar a aplicação. Então, é meio que nessa pegada, assim, a vida da maioria dos DEVs, assim. Pelo menos os amigos próximos que eu tinha contato, assim. Tu trabalhou nessa empresa só desenvolvendo numa determinada época. Depois é que tu teve que assumir alguma coisa de infraestrutura ou não? Ou desde o início já era assim? Desde o início, porque começou, na verdade, um projeto com outros três amigos. Então, a gente já começou bem pequeno. Então, acabou que todo mundo tá envolvido em muitas áreas ali desde o começo da empresa. Então, meio que acabou tendo que ter o contato desde o início ali. Mas como eu já tinha essa experiência da outra empresa, né? Na área de desenvolvimento também. Aí, essa parte do desenvolvimento já tava mais estruturada. Eu fui começando a encatilhar ali na parte de infraestrutura nessa última que eu passei. Mas a pergunta que não quer calar é essa. Tinha recursos de infraestrutura? Porque, às vezes, a empresa... Cara, tem que fazer a parada rodar, tem que funcionar bem, tem que ter... Não pode cair, mas tu não tem recursos, né? Pô, tem que pegar um VPS em algum lugar que não funciona bem. Ou tem aqui uns servidores que tu tem que te virar fazer funcionar. Como que era isso aí? Ou era em cloud já? Como que funcionava? Então, o cenário era o seguinte. A gente trabalhava... Era um software que a gente vendia a licença. Então, a infraestrutura tinha que ficar no lado do cliente. Pra ficar melhor ali, né? Então, tinha clientes grandes, né? Que a gente pegava aqui. O cara tinha um data center lá. Então, a gente configurava toda a infraestrutura. Mas tava localizada no data center do cliente. E a gente tinha parceiros de... Que a gente chamava de cloud. Porque não era... A gente era leigo, né? Todo mundo. Onde a gente pensava que era... Vendia com o VPS cloud e tudo mais. Mas eram aqueles provedores de VPS. Mesmo ali, a gente tinha parcerias com outras empresas que forneciam VPS. Então, a infraestrutura nunca... A gente tinha a infraestrutura local que a gente trabalhava, né? Mas era bem enxuta ali. Mas a infraestrutura dos clientes finais era... Ou era um servidor de VPS ali. E tem vários provedores, né? E tudo mais. Ou era diretamente na infra do cliente, no caso. A gente fazia a configuração pra nossa aplicação. Entendi. E não sobrava pra vocês o servidor talento. Pô, cara. O sistema não funciona. Toda hora. Tipo, a culpa da infra e do desenvolvimento caia pra gente. Não tem como. Que coisa, né, cara? Às vezes o cara tem um software foda, muito bom e tal. Mas numa infra ruim, cara, nunca vai ser bom, né? Sempre vai ter problema. Sempre vai cair. Sempre vai perder dados. Enfim. Então, o cara acaba levando a culpa, né? Por uma coisa que nem é culpa dele. Às vezes. Isso aí teria bastante. Tinha clientes que preferiam deixar o responsável que ele já tinha lá no data center dele de infraestrutura pra fazer as configurações e tudo mais. Aí tinha esse bate-cabeça ali com a galera que já era da infra do outro lado, porque não aceitava algumas sugestões, algumas coisas. Então, dependendo do cenário ali, era um pouco complicado mesmo. Aquela velha, né? Pô, o problema é da infra, não. O problema é do sistema. Exato. E aí fica naquela e ninguém se encontra. Nossa, tá louco. Ah, legal, cara. E aí, então, isso despertou em ti a necessidade de conhecer cloud? Como que foi? Foi uma iniciativa da empresa que, cara, a gente tem que usar cloud ou de algum cliente? Ou foi tua iniciativa mesmo? Como é que foi isso? Não, foi totalmente minha, assim, né? Tipo, eu comecei a pesquisar, tipo, como otimizar melhor ali a infraestrutura, porque a gente tava passando por alguns problemas de processamento e tudo mais. Então, eu tinha utilizado ali a AWS no final do... No caso, eu comecei em 2022, né? Ali em julho, mas no final de 2021 eu tinha acessado a AWS e criado uma EC2 ali pensando que era igual a um provedor de cloud de VPS qualquer ali, né? Tipo, eu pensei que só tinha aquele serviço de VPS ali na AWS. Realmente tinha sido só esse o meu contato ali. Daí caiu aquele anúncio, né? Que todo mundo fala ali que o Leandro começa a aparecer em tudo que é canto da publicidade de vocês. Então, foi aí que eu comecei realmente a ver que tinha outro... Era um outro mundo ali, né? Daí despertou o interesse de fazer o Multicamp ali em julho do ano passado pra tentar ver se conseguia levar alguma melhoria ali pra empresa. Mas acabou que, assim, como os clientes nossos lá estavam muito acostumados com esses provedores de VPS que acaba que o custo, realmente, a AWS não consegue bater, né? Teve essa barreira de entrada ali pra eu levar essa solução de tentar otimizar melhor ali a infraestrutura do cara com alta disponibilidade e tudo mais por conta de preço mesmo. Não teve uma boa aceitação ali. Por conta de preço? Isso, exatamente, por conta de preço. O cara não é muito caro, não vale a pena. Tipo, a gente tinha muitos clientes que eram médios e barra pequenos ali que não tinha como abrir mão de muito ali pra investir, né? Nessa parte de infra. Embora a gente tentou explicar ali os benefícios, né? Mas acabou que teve essa barreira aí. É, cara, é uma balança, né? Na verdade, o que acontece? Eu tenho uma empresa. Minha empresa tem uma aplicação lá que tá rodando. Se essa aplicação pode cair, cara, tudo bem. Eu me submeto a... Ela vai cair e vai subir daqui a cinco horas e tá tudo bem. Não é um ambiente crítico, né? Então eu prefiro pagar menos no VPS, correr esse risco de cair. O problema é a perda de dados, né? Que pode acontecer também, que acontece bastante, inclusive, né? Mas é uma balança. Aí se, pô, a AWS vai dar mais caro? Ah, tem mais segurança, tem mais disponibilidade, tem mais recursos, tem mais um monte de coisa. Só que vai dar um preço maior. Cara, pra mim não vale a pena. Então a pessoa coloca na balança, né? Talvez não é em todas as situações que vai valer a pena pro cara aderir àquilo, né? Até às vezes tem clientes que chegam pra gente. Não sei se tu sabe, mas a gente, além dos treinamentos, a gente tem um setor de consultorias, né? Que a gente faz as consultorias. Direto chega cliente pra gente que quer migrar uma aplicaçãozinha assim, tal, tal, tal. Que não tem um problema de ficar fora. E aí a gente já fala, cara, isso aqui na AWS vai ficar muito maior do que isso. E na nossa visão, talvez não valha a pena. Tendo em vista o nível de criticidade que tem a tua aplicação, né? Se caso caia, né? Então, assim, talvez não valha a pena. Então, em algumas situações não dá. Mas aí, alguns clientes tu conseguiu implementar? A gente tinha iniciado ali um outro projeto, que no caso era um outro software que a gente já queria iniciar em cloud, né? Então, acabou que eu me envolvi nesse projeto, mas foi no mesmo tempo que eu já tava pensando em fazer a migração de carreira. Então, foi no momento que eu me desliguei ali da empresa. Então, acabou que eu não deu pra levar ali todo o conhecimento que eu vinha adquirindo mesmo, pra levar pro resultado final ali, né? Desse novo produto que tava sendo desenvolvido. Entendi. Então, tu aprendeu cloud, se apaixonou pela parada e falou, cara, vou largar o desenvolvimento, vou ficar só como arquiteto de cloud. É, daí já comecei também a envolver os colegas lá dessa empresa, né? A tentar estudar e gostar dessa área. Inclusive, por indicação também, teve uma colega que trabalhava lá nessa empresa e que entrou nessa última turma de vocês e ela também tá estudando lá pra tentar, tipo, manter o que eu tinha iniciado lá, né? Tentar levar soluções de cloud e tudo mais. Tem uma mudança de mentalidade, né? Tanto do cliente em si, né? Da empresa lá que vocês prestavam serviço, quanto da própria empresa de vocês, né? Que precisa ter uma iniciativa e a direção precisa mudar o mindset e entender que são coisas totalmente diferentes, né? Às vezes, só o tempo que os profissionais perdem apagando incêndio e, cara, tá caindo o servidor ou incomodação com o cliente ou o cliente insatisfeito porque o sistema tá caindo e nem é culpa de vocês, como a gente falou antes, né? É culpa da infraestrutura, mas o cara tá insatisfeito. De alguma forma, ele bota a culpa no sistema. Pô, o sistema fica caindo o tempo todo. Então, às vezes, só esse tipo de coisa que eu chamo de custos invisíveis, cara, isso compensa o fato de ter uma infraestrutura, uma arquitetura um pouco mais cara, mesmo que seja um pouco mais cara na AWS. E outra, talvez, a mentalidade da empresa em entregar esse software como um SaaS, né? Por que precisa ter cada um, cada cliente, sua infraestrutura, né? Então, pô, entrega como um SaaS, vai ser muito mais fácil, é muito melhor de implementar, dá muito menos trabalho, né, cara? Então, essa mudança de mentalidade é que ainda falta muito, tanto no profissional de TI, quanto nas empresas como um todo, né? E talvez isso seja por conta da falta de conhecimento. Exato. Tu mesmo me falou, pô, eu entrei lá na AWS, criei uma instância, achei que era aquilo, aquilo que era claro. Acaba que eles não têm o contato ali com o real benefício que isso vai dar para eles ali. Então, eles não conseguem enxergar o que que, qual o esforço que ele tem que fazer ali, né, para, sei lá, tipo, reimplementar a aplicação para modernizar e utilizar serviços novos e tudo mais. Então, acaba que como ele não vê realmente esses benefícios ali por falta de conhecimento, acaba que ele gera essa barreira, né? Principalmente os que estão ali na cadeia mais superior. É, até porque não entende tecnicamente. Exato. Mas é isso, cara, o conhecimento é tudo, né? E é isso que a gente procura trazer, esse tipo de conhecimento aqui, que a gente procura trazer para mudar esse mindset do pessoal. Mas, beleza, daí tu falou que um ano atrás tu participou de um bootcamp e aí tu resolveu entrar no programa de especialização em AWS, é isso? Isso, exatamente. Foi na turma de julho ali, eu acho que foi no meio de julho de 2022, eu entrei na turma de especialização, né? Não adquiri após ali, assim que eu entrei, eu preferi deixar um pouco para depois, para poder iniciar e ver realmente como é que era e tudo mais. Daí já despertou também muito interesse na área de DevOps, né? Quando eu comecei a realmente ter contato ali. Então, em sequência, eu acho que teve um bootcamp por volta de outubro do ano passado do DevOps Cloud Week ali, né? Com o João. Daí eu já comprei também a especialização de DevOps. E mais perto do final do ano, tipo, as oficinas de projeto ali me ajudaram bastante, né? Principalmente os projetos, os práticos que teve nesse curso de DevOps que eu tive contato com um colega que eu sou muito grato a ele, né? Inclusive o Rafael Rodrigues ali da especialização de DevOps, porque eu colei nesse cara, assim, e ele foi que, tipo, me ajudou, me aconselhou, foi o meu, foi o meu, meio que o meu instrutor ali, ele dava aula particular para mim, por exemplo, ali no caso. Eu tirava várias dúvidas com ele, né? Quando eu realmente pensei, assim, será que eu vou querer fazer essa migração? Como ele já trabalhava como CRN ali, barra DevOps, daí eu comecei a tirar várias dúvidas. Ah, o que é que tu faz aí no teu dia e tal? Quais são as atividades que tu faz? Aí ele ia comentar comigo aí, rapaz, é isso aí que eu quero para mim. Então, daí eu peguei a pós ali no final do ano por conta das oficinas também. As oficinas, eu fiz bastante amigos ali. Então, realmente, o que você consegue tirar das oficinas de projeto ali é muito enriquecedor, né? Tipo, o contato, o network que você faz com outros profissionais de outras áreas. Isso foi muito importante para mim. Por isso que eu peguei a pós ali no final do ano. É, foi basicamente essa trajetória daí. E, tipo, no final do ano que eu decidi realmente, no começo desse ano, eu realmente decidi que eu queria fazer essa migração. Daí comecei a me preparar ali para quando a oportunidade aparecer, né? Eu consegui agarrar ali. Que top, cara! E tu falou do Rafael, né? Que te ajudou. O poder da comunidade, né? Exato. O poder da comunidade. Networking é uma coisa incrível, né? Cara, se tu fica encerrado no teu mundo, às vezes... E isso, o profissional de TI tem muito esse costume, né? Esse mindset de ficar, pô, encerrado ali no seu mundo, com o seu computador, na sua salinha. Mas quando tu começa a conviver com outras pessoas, fazer um network, participar de uma comunidade de que todo mundo está com o mesmo objetivo, pô, cara, surgem muitas oportunidades, surgem ajudas, como no teu caso, né? Que o Rafael te ajudou um monte. Pô, foi... Pelo que eu entendi aqui, ele foi um... Uma peça importante na tua... Inclusive na tua decisão, né? De mudança de carreira, que não é uma coisa... Não é uma coisa simples. E nem de decidir, nem de fazer. Porque às vezes, pô, o cara... O cara tem um compromisso já... O cara tem... Eu não sei se tu é casado, tem filho? Tenho. Sou casado, tenho filho. Mais difícil ainda, né? Pô, cara, e se não virar, sabe? Se não der certo. Então, pô, é uma decisão corajosa a tua. Mas, pô, cara, quando tu tá ali, apoiado por um ecossistema, né? E por uma comunidade, por outras pessoas que estão na mesma vibe, facilita, né? É, até eu brinco com ele até hoje. Tipo, cara, se não fosse pouco tia ali, eu acho que eu nunca teria tomado a decisão de fazer essa migração. A gente estaria tão feliz hoje a ele. Não, cara, que é isso, para com isso, tá, não sei o quê. Mas, realmente, foi um cara... Uma peça essencial, né? Essa minha virada ali de chave. E até foi ele que me apresentou a caixa de cena que eu trabalho hoje. Ele comentou, tipo, que ele já tinha passado por lá e tudo mais. Aí ele me mostrou que tinha vagas em aberto lá e tudo mais. Aí, desde o final do ano passado, que eu estava paquerando algumas vagas lá, né? Mas eu não tinha tomado a decisão ainda, né? De fazer essa migração. E ele tinha me apresentado, o histórico da empresa e tudo mais. Já tinha me interessado bastante. Aí, daí, quando, no começo desse ano, que eu tomei a decisão, eu me candidatei lá e consegui passar na seleção ali. Acho que o e-mail que eu recebi de contratação ali tinha outros 400 ou 300 candidatos ali concorrendo na vaga. Caraca! Para uma vaga? É porque estava aberto há um tempo ali, né? Eles realmente estavam procurando a pessoa ideal ali que fizesse sentido bastante para eles. Então, eles demoraram esse processo até realmente encontrar a pessoa ideal que, no caso, eu tive a felicidade de ser. Que legal, hein, cara? Parabéns. E, ó, e às vezes... E tu não tinha experiência com o Cloud necessariamente, né? Não. De trabalhar numa empresa com o Cloud, né? A experiência que tu teve, pelo que eu entendi, foi das oficinas de projetos, né? Que tem bastante projeto lá. Dá para a pessoa adquirir já uma experiência bem próxima do real, né? Do mercado de trabalho. E tu não tinha, né? Uma experiência, né? Não, não tinha. Zero experiência. Eu passei ali pelo teste prático, né? Do processo de seleção. Então, eles gostaram bastante do que eu apresentei ali de resultado desse teste prático. Então, mesmo não tendo experiência, eu acabei mostrando ali um bom resultado e acredito que isso tenha feito a diferença ali na escolha. Que massa! E esse teste prático, como tu relacionaria isso com o programa de especialização ou com a oficina de projetos? Tu acha que contribuiu de alguma forma? Não, com certeza. Principalmente os testes ali que a comunidade de DevOps ali, a gente compartilhava alguns desafios, né? Que a gente, que os colegas participavam de entrevista com outras limpezas, eles compartilhavam lá os desafios. Daí eu fazia um grupo com o Rafael ali que eu comentei e outros colegas e a gente fazia ali grupos de estudo para a gente fazer o desafio daquela empresa e pensar na melhor solução ali, né? Então, essa experiência ali realmente com a comunidade, principalmente com o Rafael ali, tendo contato com outros desafios de outras empresas, me ajudou bastante quando eu cheguei para fazer esse teste ali, né? Na entrevista, então, fez total diferença, assim. Que massa, cara! Que legal! Ah, e como é que foi essa? Tu procurou no LinkedIn? Eles te encontraram? Como é que... Ah, não! O Rafael te indicou, né? A vaga estava em aberto lá, daí ele falou, ele me mostrou, né? Desde o ano passado que eu paquerava com essa vaga, e daí, no começo desse ano, eu me candidatei lá na vaga pelo site lá deles mesmo. Pô, o Rafael não foi só teu instrutor no treinamento também, ele te ajudou, inclusive, a conseguir uma vaga. Que massa, né, cara? Parabéns pro Rafael também. Cara, as pessoas que contribuem, assim, são as pessoas que também têm resultado, né, cara? A pessoa tem o resultado, gosta daquilo, fica feliz e quer que os outros também tenham aquela mesma sensação, né? E isso é legal, cara. É, e até você falou do Mikael ali, né, do Boto. Ele entrou um pouco antes ali de mim, né, na Caixa C também. Daí eu até pensei, assim, quando eu vi, né, que ele entrou, porque eu já conhecia ele ali das oficinas e tudo mais, tinha contato. Daí eu vi que ele conseguiu entrar lá, e eu olhei de novo a vaga se tinha fechado, né, a que eu estava paquerando ali, se teria sido a vaga que ele tinha completado ali. Mas tinha ainda uma outra, daí foi nessa que eu embarquei ali. Que legal. E hoje tu trabalha como arquiteto de cloud, então? É, hoje eu trabalho como arquiteto cloud, né, 100%. A empresa lá que a gente trabalha, Caixa C, a gente recebe clientes que hoje já tem ali uma infraestrutura criada na AWS, né, tipo, a gente dá manutenção e faz ali a otimização de custos, otimização de poder computacional. E também a gente recebe clientes novos que ainda não atuam em cloud e estão fazendo essa parte de migração. Então, tem vários cenários ali que a gente atua hoje. Ah, e tu trabalha na sustentação também de alguns projetos ou não? É mais em implementação, migração? Sustentação também. Acaba que a gente, os arquitetos lá, se envolvem, meio que a gente tem os nossos filhos, que a gente chama lá, né, os clientes já são meio que responsabilidades fixas de alguns, mas a gente acaba se envolvendo dependendo do que o cliente solicita ali no cliente de outro arquiteto. Então, a gente tem essa flexibilidade para trabalhar em vários cenários, vários projetos. Ah, legal. Até porque tem arquitetos que são especialistas mais em uma área. Então, quando a gente tem um serviço ali específico, que a gente já tem um cara ali que é mais experto, daí a gente pede ajuda e tudo mais. Então, a gente vai se envolvendo em vários cenários. Ah, às vezes tem um que é mais especialista em banco de dados, outro mais especialista em, sei lá, em algum outro serviço específico, aí vai direcionando para esses caras. Exatamente. Legal, cara. Ô, Nicolas, que eu ia te perguntar, para tu entrar nessa vaga, foi exigido que tu tivesse certificação já? Era um diferencial, né? Eles perguntaram se eu já tinha iniciado ali os estudos, se eu tinha interesse de estudar e realmente me dedicar para tirar certificações, porque isso era importante ali para eles. Porque como é uma empresa partner, né, até uma dica para o pessoal que está querendo iniciar e procurar essas oportunidades, né? Se você quer atuar em uma empresa que vai ser partner ali, é muito importante que os arquitetos tenham certificações para poder a empresa ser mais notada, ter uma melhor visibilidade, né? Então, certificações é realmente bastante importante. Então, teve esse papo de, para conseguir realmente ir tirando cada vez mais certificações ali, sem limites. Assim que eu tirei ali no primeiro mês, eu já engatei a primeira, né? A Practition. E eu estou terminando os estudos para já a arquiteto-associate, né? E a meta para esse segundo semestre é já pegar a developer também, a associate. Aí sim, hein? Que massa. Mas, interessante que, assim, tem muito mito aí no mercado, né, cara, de TI, que os profissionais acham, ah, eu tenho que ter certificação para eu conseguir alguma coisa, né? E aí, as pessoas acabam focando na certificação, em estudar receitinha de bolo, ou perguntas e respostas para passar na certificação. E aí, quando cai num processo de seleção como o teu, por exemplo, que, cara, está aqui o cenário, resolve aí para nós, o cara não sabe fazer, né? Porque ele só sabe responder pergunta de prova. Então, é um mito, na minha opinião, tá? A certificação ajuda, óbvio que ajuda, principalmente uma parceira, uma empresa parceira da AWS. Nós também somos parceiros oficiais da AWS e todos os nossos arquitetos têm que ter certificação, até porque a gente quer galgar o próximo nível de parceria, né? Exatamente. O próximo nível de parceria. E para isso, a gente tem que ter agora o nosso próximo, nosso próximo desafio é 20 profissionais certificados para conseguir ter o próximo nível de parceria. E assim que funciona. Então, porque a AWS exige isso para comprovar que a empresa tem profissionais qualificados e tal. e uma forma de fazer isso é através da certificação, né? Mas, de forma alguma, essas empresas vão contratar uma pessoa só por causa da certificação e elas fazem um processo seletivo como tu fez, né? E, realmente, a empresa, realmente, todas as empresas, eu acredito que, independente, eu acho que do tamanho ali, ela tem que incentivar os seus funcionários ali a buscar cada vez mais certificações. Então, eu entrei já com esse objetivo de ir crescendo mesmo o número de certificações, até porque, assim, na minha opinião, eu tinha muito ali conhecimento prático, realmente, não tinha certificação, mas o que você estuda ali para certificação acaba te ajudando muito ali no contato com o cliente, né? Porque a gente acaba se envolvendo em muitas causas ali que o cliente tira uma dúvida de um serviço. Então, se você também não tiver essa parte teórica ali para conseguir explicar ele da melhor forma e saber todos os benefícios dos serviços ali, se você não tiver tido esse estudo teórico ali, que, no caso, é das certificações, acaba que você fica meio limitado, assim, na minha opinião, né? Depois de ter tido essas experiências. Então, tipo assim, não adianta também só você saber fazer tudo ali sem conhecer a fundo ali o serviço que você está criando ali, que era o meu caso, né? E daí eu estou conseguindo evoluir bastante agora com os conhecimentos dos meus colegas, com os institutos que eu estou fazendo de dedicação à certificação mesmo. Show de bola. Tá, e aí o teu dia a dia hoje, então, é tocar vários serviços lá na AWS, né? Dos clientes e tal. E, cara, deixa eu te perguntar, como é que foi essa virada para ti, né? Porque tu tomou a decisão, fez essa virada, e como é que foi aí? Deu frio na barriga? O que mudou na tua vida depois que tu saiu do desenvolvimento? E eu percebi que, assim, não foi por um problema específico que tu tinha no desenvolvimento, mas sim porque tu começou a estudar uma área que tu se interessou mais, gostou mais, e resolveu, cara, eu quero trabalhar com isso agora. E qual foi a mudança que isso trouxe aí para a tua vida, tanto profissional quanto pessoal? Se falando até um pouco do que eu pensei ali, né? Realmente, o que estava me travando ali para tomar essa decisão, era o filho, tipo, já tinha algo certo ali, o cara tido, já tinha uma instabilidade na empresa que eu estava, né? Realmente largar e tentar migrar para iniciar do zero ali em uma outra área, embora que o conhecimento que eu já tinha ajuda também, né? Tipo, e muita coisa que a gente tem contato hoje com os clientes, o background ali que eu tenho de desenvolvimento acaba ajudando e algumas soluções ali. Sair da zona de conforto, na verdade, foi muito difícil ali para mim tomar essa decisão, né? Por ter família, por ter filhos ali como responsabilidade. Assim, o que mudou para mim, né? Como eu tinha várias responsabilidades nessa empresa, eu acabei tendo mais tempo agora para fazer outras coisas, para dedicar realmente, ter tempo para estudar, para melhorar realmente ali a minha vida física, né? Tipo, estou tendo tempo para fazer exercícios, tudo mais. Qualidade de vida, né? Home office, né? Tipo, porque eu trabalhava ainda meio híbrido aqui na última empresa, então 100% home office também está me ajudando bastante, tipo, passar o dia aqui com o meu doguinho e tudo mais, foi muito bom. Legal. Acho que isso, assim, é o principal. E a gente percebe que é uma mudança, assim, até na qualidade de vida, né, Nicolas? Porque, pô, quando tu está na correria, assim, não tem tempo para ti mesmo, aí tu pensa, pô, cara, está valendo a pena isso, né? A que preço eu estou trabalhando, né? Então, às vezes, não vale a pena, né, cara? Tu cresce em uma determinada área da tua vida, que é a área profissional, mas aí tu não consegue ter um equilíbrio, né? Não consegue ter uma... Não consegue crescer também em outras áreas, área da saúde, área de relacionamento, né? Porque eu não sei se era o teu caso, mas às vezes a pessoa está tão envolvida com a correria do dia a dia, e tal, que, pô, tu sai de casa, tu tem quantos filhos? Ah, eu tenho só um, é porque eu falo filhos, mas eu tenho um filho. Ah, tá. Então, às vezes o cara sai de casa, o filho está dormindo, volta para casa tarde, às vezes, e o filho está dormindo de novo, né? O cara não consegue viver assim, conviver bem com a família, com a esposa e tal, né? Então, eu não sei se isso para ti fez alguma diferença. Com certeza, melhorou bastante o convívio aqui, porque realmente era muita correria ali, acabava que eu era responsável por muita coisa, então tinha que me dedicar muito tempo ali, realmente, final de semana, feriado, tudo mais. Acabou que isso também ficou bem melhor agora, nessa migração, realmente me ajudou bastante a melhorar nesse quesito. Legal. Cara, e com relação a sentimentos, como que tu te sente agora, com relação a como tu te sentia antes, quando estava nessa correria e tal, tu te sente como agora? Então, assim, o principal, o meu principal sentimento, assim, que eu sinto melhor felicidade ali, né? Que eu estou conseguindo realmente ter contato com coisas novas diariamente ali, né? É uma área muito dinâmica, então, você está em constante aprendizado ali, né? Eu cheguei num ponto ali da minha carreira que eu estava... tendo uma carreira monótona ali, sempre fazia a mesma coisa e tudo mais, então, esse dinamismo que trouxe essa migração de área, para mim, está sendo, assim, o que está me motivando bastante a realmente buscar cada vez mais conhecimento e cada vez mais buscar especialização realmente nessa área. Então, eu saí ali da minha zona de conforto, ali do cômodo, né? Estava muito bom ali e tudo mais. Não tinha esse hábito realmente de voltar a estudar ali, né? Fazia um tempo também que já tinha me formado, então, não tinha meio que esse hábito de estudar e agora, realmente, desde o ano passado que estou esse ano aí estudando direto e aprendendo coisas novas diariamente, realmente. Isso, basicamente, isso foi o principal ponto que mudou para mim. Legal. Quando a gente tem uma sensação que está sempre evoluindo, é melhor, né? Tu fica mais motivado a trabalhar, acordar de manhã e, cara, hoje, o que vai acontecer? O que eu vou precisar aprender? Qual a tecnologia que eu vou me deparar, né? Qual o problema que eu vou me deparar para resolver? Então, é sempre uma coisa nova, é uma sensação de evolução, de crescimento que parece mais vontade do cara até viver, né? Exatamente. Você acorda mais motivado ali e mais ânimo para fazer as coisas. Legal. Nicolás, cara, o que que tu vê, assim, cara? Eu queria a tua opinião. O que que tu vê no mercado? A gente, inclusive, agora está fazendo um evento, né? Que a gente percebeu que existem dois tipos de profissionais. O profissional de TI, né? Que está na antiga era, que é o cara que, cara, faz sempre a mesma coisa. Era o teu caso um ano atrás, né? Parecia, pelo que tu me falou agora. E usa sempre as mesmas tecnologias, está com aquela coisa defasada e tem o profissional da nova era, que é o profissional que trabalha com cloud, com DevOps, com essas tecnologias que estão sempre evoluindo, sempre crescendo e tu sempre arrumando soluções cada vez mais inovadoras. O que que tu enxerga, cara, que é o grande, eu não diria problema, mas a grande limitação, o grande bloqueio desses profissionais da antiga era para que eles possam, para que eles queiram ou possam aprender essas novas tecnologias e evoluir profissionalmente? Assim, eu vou, acho que falando meio que por mim, assim, né, pela experiência que eu passei, eu acho que o principal ponto é os problemas que você enfrenta ali no dia a dia te atrapalha bastante, te consome tanto que acaba tapando a sua visão. Você fica tão centrado ali no que você já faz, no que você tem que resolver ali no seu dia, e você não procura outras soluções, outras ações ali para resolver os seus problemas, tipo o estresse que isso gera ali no dia a dia. Eu acredito que muitos profissionais de TI passam exatamente pelo que eu estava passando, ter realmente essa rotina diária ali muito puxada e acaba realmente te esgotando ali durante o dia que você não tem tempo, não tem ânimo para buscar coisas novas. Eu acho que esse é o principal ponto que muita gente sofre. Inclusive, essa minha colega que eu comentei, ela é gerente de projetos lá, então eu acredito que independente da área que você atua hoje, você tem que buscar esse conhecimento com o Cloud, porque ela é gerente de projetos, beleza, mas ela está tratando diretamente ali com a galera de desenvolvimento, então se ela não souber ali, tiver o conhecimento de Cloud, ela não consegue nem bater um papo com o cara se esse assunto vier. Então, independente da área de TI que você está hoje, realmente buscar esse conhecimento é muito importante, se você trabalha com suporte, você tem que conhecer o mínimo ali para realmente ter o contato com as outras áreas da empresa que trabalham com isso e conseguir conversar. Se você é da desenvolvimento, você precisa também, se você é da Infra principalmente. Então, eu acho que esse estresse ali do dia e essa falta de tempo realmente acaba limitando muito que você consegue buscar as coisas novas ali. Legal, cara, legal. Nicolas, o que que tu diria uma mensagem motivacional para a galera que está em dúvida, está com medo de aprender Cloud, será que isso aí vai me ajudar ou não? O que que tu diria para esse pessoal? Cara, como eu até já comentei, eu acho que assim, independente da área que você está hoje, você tem essa necessidade de buscar esse conhecimento hoje mesmo, que seja ali o inicial ou o mínimo. você que é da área de TI, você realmente acaba tendo que interagir com várias áreas da empresa, com várias áreas dentro da própria TI ali, então, o conselho que eu dou e a motivação que eu tive, você tem que buscar esse conhecimento independente da área que você atua hoje. Então, realmente, a galera aí da área de TI toda tem a oportunidade para hoje no mercado para todo mundo tentar iniciar nessa área se você no meio do caminho tiver essa virada de chave que nem eu tive de realmente querer migrar de área se você é de uma área específica que está estudando só para buscar o conhecimento inicial, você vai cada vez mais estudar e buscar oportunidades e tenho certeza que você vai conseguir dependendo do seu esforço. Show de bola! Nicolas, cara, muito obrigado por compartilhar aqui a tua história, a tua trajetória nessa mudança de carreira. Parabéns pela tua iniciativa, pela tua coragem, porque não são todas as pessoas que têm essa coragem de ir lá e, cara, eu vou migrar mesmo principalmente quando tem uma responsabilidade, tem uma família para sustentar e tal, o cara fica com o pé atrás e eu acredito que tenha ficado porque o medo faz parte, mas coragem não é ausência de medo, né, cara? Coragem é você agir mesmo estando com medo, né? E eu quero te dar os parabéns por isso e agradecer por você ter se disposto a vir aqui compartilhar essa tua trajetória com o pessoal porque a gente acredita que as histórias elas motivam as pessoas, né? Porque às vezes, pô, talvez tenha alguma pessoa que está na mesma situação que tu e eu, pô, eu queria fazer isso, mas o Nicolas conseguiu e eu vou conseguir também e tal. Então, cara, obrigado e parabéns. Obrigado, Sandro, muito obrigado. Realmente a Cláudia de Leiramentos me deu uma base ali muito importante para toda essa trajetória que eu consegui trilhar e até chegar nesse meu objetivo final. muito obrigado. Show de bola, cara. Valeu. Obrigadão, Nicolas. Abraço. Então, esse foi mais um podcast Bora Pra Cláudia que a gente bateu um papo aí com o Nicolas. Esse podcast vai estar disponível nas plataformas de podcast Spotify, Deezer e também no YouTube na playlist Podcast Bora Pra Cláudia lá no nosso canal do YouTube que é arroba cloudtreinamentos. Falou e até o próximo podcast.